É inevitável começar por aqui, de conduzir-te a noite eleitoral e que animada foi na RTP1. O que eu te ia perguntar é, não te deu vontade de dizer umas asneiras? Estavas à espera deste resultado, de alguma maneira? Não estava à espera, mas na verdade eu não refleti muito sobre o que é que ia ser em termos de resultado no dia eleitoral, porque temos uma mecânica de trabalho já preocupada com a minha mecânica de trabalho. Mas, sem dúvida, que durante a emissão me lembrei muito, e aliás, acabei por dizer isso, várias vezes, que nós estamos a assistir a um novo Brexit, não é? Portanto, as sondagens dizem uma coisa, e temos uma revolta da população profunda, não é? E são normalmente as classes mais baixas que estão a virar nacionalistas no Brexit. Foi isso, ali me fiz uma reportagem com o Partido Trabalhista a fazer campanha em Londres, a tentar convencer as pessoas, eles disseram assim, olha, está a vir esta casa aqui, que é uma casa boa, classe média, vão votar Remain. Está a vir este bairro social, vão votar Brexit. Portanto, são as pessoas que, o povo mais povo, e isso está a passar na América também. E o que me faz pensar que temos de ter atenção no que é que vai acontecer em França, não é? Pois. Porque se a Marine Le Pen ganhar as eleições, e depois do Brexit e do Trump ganhar, estamos a ver dentro desta revolta do povo mais povo, com medo da globalização, justamente, o que vai acontecer é, naturalmente, se a Sra. Le Pen ganhar, ela vai tirar a França da União Europeia. E isso é o fim da União Europeia. Tens algum receio das notícias que possas ter que dar num futuro próximo? Não, quer dizer, estas coisas, receio não posso ser, quer dizer, mas sou um profissional, e portanto vou dá-las, tentado sempre explicar, às vezes tenho que explicar coisas que são um pouco populares, mas a verdade é a verdade, não tem que ser popular ou não, é a verdade, e portanto é esse o meu esforço, que é o meu compromisso com os espectadores. Se nesta noite, na noite eleitoral, se tu tivesse o Trump à tua frente, depois de saber os resultados, que pergunta é que lhe farias? Eu tenho mesmo de fazer esta pergunta. Essa pergunta devia-me ter sido dada antes para eu, não sei o que, que pergunta é que eu lhe faria. Que pergunta é que se faz ao Donald Trump, depois de ser eleito, bom, só esta frase é um bocadinho surreal, mas depois de ser eleito presidente do país mais poderoso do mundo? Pois, quais são as promessas que ele não vai cumprir, por exemplo, e quais as promessas que vai cumprir, porque ele fez uma série de promessas, algumas são, não me parecem nada, viáveis. Achas que não? É uma coisa que as pessoas têm andado a perguntar muito, se ele vai conseguir concretizar tudo aquilo, etc. Não, não a ver, estão sempre a ter noção de uma coisa, os Estados Unidos é uma democracia, e numa democracia os poderes não estão concentrados numa única pessoa, isso é numa tirania, num estado autoritário, de ditadura, aí pode-se estar concentrado numa pessoa num único de pessoas, aqui não é o caso. E há outra coisa que é importante, que é na América, é uma expressão inglesa, chama-se rule of law, quer dizer, na verdade quem manda é a lei. E portanto, se ele quiser fazer alguma coisa, tem que alterar a lei. Eu acho que ele vai atuar muito na área da economia, e ele tem algumas vantagens, porque ele é um empresário. E nós temos que saber que a maior parte dos políticos não tem noção nenhuma como é que funciona a vida real. Eu estive ainda há uns meses em França e houve um jornalista francês muito conhecido que me disse, sabe, este político francês e tal, passou uma carreira toda como político, não é? Agora, com 80 e tal anos, reformou-se. Ele teve que fazer uma viagem de comboio. Sabe que ele, quando chegou à estação, não sabia que tinha que ir comprar bilhetes para viajar de comboio. Eles vivem num mundo, eles vivem numa redoma. E portanto, o Trump tem essa vantagem, ele conhece a vida real. E pronto, para a forma... Por exemplo, ele vai baixar os impostos. É óbvio que quando ele for baixar os impostos, a economia vai crescer. Porque uma economia que está cheia de impostos é uma economia que as pessoas têm medo de investir, porque vão perder dinheiro, não é? Mas uma economia, onde se paga poucos impostos, isso compensa em investir. E portanto, ele é óbvio que ele percebe como é que isto funciona. Portanto, eu acho que do ponto de vista da economia, ele é capaz de ter resultados interessantes. Os problemas são a forma como trata as minorias, as mulheres, neste caso não sou uma minoria, têm uma maioria, e a relação com os países estrangeiros. Mas mesmo aí, eu penso que iremos ouvir algumas declarações folclóricas, mas talvez não passe muito para além disso. Achas que é possível ele ser destituído? Há muita gente que está a pedir um impeachment e arranjar grounds, e arranjar forma dele ser destituído. É possível? Quer dizer, se ele quebrar a lei de uma forma gravosa, como o Richard Nixon fez, mas ele não fez nada e já vai ser destituído. Era fantástico, não era? É como o Brexit, não é? Acabaram de votar e agora querem... Não é possível, porque a democracia não funciona assim. A democracia é aceitar a derrota. É aceitar com outro ponto de vista. E é preciso lembrar sempre, na América, o que foi a rule of law, o verdadeiro Presidente da América é a lei. E, portanto, as pessoas recusam uma ordem do Presidente que viola a lei. Mas tem o Congresso e o Senado que também está na mão dos republicanos. Sim, mas o Partido Republicano que não gosta muito dele. Ah, mas agora gosta com certeza. Não sei, vamos ver, vamos ver. Rodrigo, só vou-te a perguntar isto, porque, de facto, eu... Bom, claro, por isso é que eu não sou jornalista, mas é muito difícil... Já aconteceu alguma situação em que tu tivestes uma notícia para dar que fosse mesmo contra alguns dos teus princípios mais profundos e que tivestes que dar a notícia de uma forma assim muito fria, muito imparcial e que te custou um bocadinho? Não, não estou a ver. Não, não. Quer dizer, as notícias que eu dou, é o que acontece. Eu apenas limito-me a relatar o que acontece, é o meu dever e, portanto, sobre esse aspecto não tenho estado de alma. É evidente que eu, por exemplo, quando a minha primeira filha nasceu havia cenas de sofrimento até de crianças que me chocavam mais porque eu gostava sempre a ver a minha filha naquela situação, quando somos pais projetamos um bocado isso, não é? Mas depois acabamos por ganhar alguma em duração. Eu lembro que a minha primeira reportagem que eu fiz uma coisa grave foi em Macau, eu estava a repórter da rádio Macau e fui mandar-me cobrir um incendiozinho. E então eu fui lá a cobrir o incendio e era um apartamento que tinha ardido e estava a chinesa, que era a dona, a chorar. E eu lembro-me que eu fiquei tão comovido com ela que eu não consegui fazer muito trabalho. E depois eu estava as polícias, portanto, não fui profissional, isto é que é verdade, não é? Porque fiquei comovido com o senhor e tal. Mas é bonito também, nós gostamos de ver os analistas também com o sentimento. Mas depois não conseguia relatar as coisas, muitas pessoas não, e portanto tive que ganhar uma certa indúrência e tivemos que ganhar uma certa pele para podermos lidar com as coisas, podermos ver o que se passa e poder relatar de uma forma que as pessoas compreendam. É esse o meu trabalho e, portanto, não tenho estado de alma a esse respeito. Olha, sabes que é inevitável começar por aqui. de conduzir-te a noite eleitoral e que animada foi na RTP1. O que eu te ia perguntar é, não te deu vontade de dizer umas asneiras? Estavas à espera deste resultado, de alguma maneira? Não estava à espera, mas na verdade eu não refleti muito sobre o que é que ia ser em termos de resultado no dia eleitoral, porque temos uma mecânica de trabalho já preocupada com a minha mecânica de trabalho. Mas, sem dúvida, que durante a emissão me lembrei muito, e aliás, acabei por dizer isso várias vezes, que nós estamos a assistir a um novo Brexit, não é? Portanto, as sondagens dizem uma coisa e temos uma revolta da população profunda, não é? E são normalmente as classes mais baixas que estão a virar nacionalistas. No Brexit foi isso. Ali me fiz uma reportagem com o Partido Trabalhista a fazer campanha em Londres a tentar convencer as pessoas, se eles disseram assim, olha, está a vir esta casa aqui, que é uma casa boa, é classe média, vão votar Remain. Está a vir este bairro social, vão votar Brexit. Isto está a vir, portanto, são as pessoas que, portanto, são o povo mais povo que está, e isso está a passar na América também. E o que me faz pensar que temos de ter atenção no que é que vai acontecer em França, não é? Pois. Porque se a Marine Le Pen ganhar as eleições, e depois do Brexit e do Trump ganhar, estamos a ver dentro desta revolta do povo mais povo, com medo da globalização, justamente, o que vai acontecer é, naturalmente, se a Sra. Le Pen ganhar, ela vai tirar a França da União Europeia, e isso é o fim da União Europeia. Tens algum receio das notícias que possas ter que dar num futuro próximo? Não, quer dizer, estas coisas, receio não posso ser, quer dizer, mas sou um profissional, e, portanto, vou dá-las, tentar sempre explicar, às vezes tenho que explicar coisas que são um pouco populares, mas a verdade é a verdade, não tem que ser popular ou não, é a verdade, e, portanto, é esse o meu esforço, que é o meu compromisso com os espectadores. Se nesta noite, na noite eleitoral, se tu tivesse o Trump à tua frente, depois de saber os resultados, que pergunta é que lhe farias? Eu tenho mesmo de fazer esta pergunta. Essa pergunta devia-me ter sido dada antes para eu ir nisso, que pergunta é que eu lhe faria? Que pergunta é que se faz ao Donald Trump, depois de ser eleito? Bom, só esta frase é um bocadinho surreal, mas depois de ser eleito presidente do país mais poderoso do mundo? Pois, quais são as promessas que ele não vai cumprir, por exemplo, e quais as promessas que vai cumprir, porque ele fez uma série de promessas, algumas são, não me parecem nada viáveis. Achas que não? É uma coisa que as pessoas têm andado a perguntar muito, se ele vai conseguir concretizar tudo aquilo, etc. Não, a ver, estão sempre a ter noção de uma coisa, os Estados Unidos é uma democracia, e numa democracia os poderes não estão concentrados numa única pessoa, isso é numa tirania, num estado autoritário, de ditadura, aí pode-se estar concentrado numa pessoa numa única pessoa, mas aqui não é o caso. E há outra coisa que é importante, que é na América, é uma expressão inglesa, chama-se rule of law, quer dizer, na verdade quem manda é a lei. E portanto, se ele quiser fazer alguma coisa, tem que alterar a lei. E eu não acho, eu acho que ele vai atuar muito na área da economia, e ele tem algumas vantagens, porque ele é um empresário. E nós temos que saber que a maior parte dos políticos não têm noção nenhuma como é que funciona a vida real. Eu estive ainda há uns meses em França e houve um jornalista francês muito conhecido que me disse, sabe, este político francês e tal, passou uma carreira toda como político, não é? Agora com 83 anos, reformou-se. Ele tem que fazer uma viagem de comboio. Sabe que ele, quando chegou à estação, não sabia que tinha que ir comprar bilhetes para viajar de comboio? Eles vivem num mundo, eles vivem numa redoma. E portanto, o Trump tem essa vantagem, ele conhece a vida real. E pronto, para a forma... Por exemplo, ele vai baixar os impostos. É óbvio que quando ele for baixar os impostos, a economia vai crescer. Porque uma economia que está cheia de impostos é uma economia que as pessoas têm medo de investir, porque vão perder dinheiro, não é? Mas uma economia onde se paga poucos impostos, isso compensa a investir. E portanto, ele é óbvio que ele percebe como é que isto funciona. Portanto, eu acho que do ponto de vista da economia, ele é capaz de ter resultados interessantes. Os problemas são a forma como trata as minorias, as mulheres, neste caso não são uma minoria, têm uma maioria, e a relação com os países estrangeiros. Mas mesmo aí eu penso que iremos ouvir algumas declarações folclóricas, mas talvez não passe muito para além disso. Achas que é possível ele ser destituído? Há muita gente que está a pedir um impeachment e arranjar grounds e arranjar forma dele ser destituído? É possível? Quer dizer, se ele cobrar a lei de uma forma gravosa, como o Richard Nixon fez, mas ele não fez nada e já vai ser destituído. Era fantástico, não era? É como o Brexit, não é? Acabaram de votar e agora querem... Não é possível, porque a democracia não funciona assim. A democracia é aceitar a derrota. É aceitar com outro ponto de vista. E é preciso lembrar sempre, na América, rule of law, o verdadeiro Presidente da América é a lei. E portanto, as pessoas recusam uma ordem do Presidente que viola a lei. Mas tem o Congresso e o Senado que também está na mão dos republicanos. Sim, mas o Partido Republicano que não gosta muito dele. Ah, mas agora gosta com certeza. Não sei, vamos ver. Ó Rodrigo, eu só vou-te a perguntar isto, porque de facto, eu, bom, claro, por isso é que eu não sou jornalista, mas é muito difícil, já aconteceu alguma situação em que tu tivesse uma notícia para dar que fosse mesmo contra algum dos teus princípios mais profundos e que tivesses que dar a notícia de uma forma assim muito fria, muito imparcial e que te custou um bocadinho? Não, não estou a ver. Não, não, quer dizer, as notícias que eu dou, é o que acontece, apenas limito-me a relatar o que acontece, é o meu dever. E portanto, sobre esse aspecto não tenho estado de alma. É evidente que, eu por exemplo, quando a minha primeira filha nasceu, havia cenas de sofrimento até de crianças que me chocavam mais porque eu gostava sempre a ver a minha filha naquela situação, quando somos pais projetamos um bocado isso, não é? Mas depois acabamos por ganhar alguma em duração. Eu lembro que a minha primeira reportagem que eu fiz uma coisa grave foi em Macau, eu estava a repórter da rádio em Macau e mandaram-me cobrir um incêndiozinho. E então eu fui lá a cobrir o incêndio e era um apartamento que tinha ardido e estava a chinesa, que era a dona, a chorar. E eu lembro-me que eu fiquei tão comovido com ela que eu não consegui fazer muito trabalho. E depois eu estava aos polícias, não fui profissional. Esta é que é a verdade, não é? Porque fiquei comovido com o senhor e tal. Mas também acho que nós gostamos de ver os jornalistas também com o sentimento. Mas depois não conseguia relatar as coisas, muitas pessoas não. E portanto, tive que ganhar uma certa indúrência e tivemos que ganhar uma certa pele para podermos lidar com as coisas, podermos ver o que se passa e poder relatar de uma forma que as pessoas compreendam. É esse o meu trabalho e portanto não tenho estado de alma a esse respeito. Olha, sabes que é...